Alô, mais uma vez você ligado aqui em Decavírus 100 Hoje teremos mais uma vez uma reportagem atlética Uma reportagem que cansa, não a mim, cansa eles aqui Todos os corredores aqui, o pessoal vai correr agora Aqui, hoje é dia da meia maratona internacional do Rio Pois é, meia maratona internacional do Rio São 21 quilômetros e mais um tiquinho Que você vai acompanhar aqui em Decavírus 100 Agora a gente tá aqui em São Goado, tudo show de bola Legal, agora dá uma olhada como a gente veio pra cá Como é que a gente chegou aqui, dá uma olhada só Você correu? Ele tá recebendo o prêmio, eu tô saindo Não grava Tá ligado pra Caldeira ou não? A hora do Caldeira tá ligando com a freca Tá mal, tá mal Mas aqui no Rio, cara, aqui no Rio Esse que você viu foi o ônibus do Barra Expresso, do metrô Todo mundo vindo de metrô aqui pra São Conrado Ó, lotado, muita gente ali ficou esperando aquilo De largada, né? E olha que interessante, o pessoal vai correr aqui Com uma cadeira de rodas Que legal, né? O pessoal vai correr com uma cadeira de rodas, né? Muito legal Muito legal O pessoal dos bombeiros, ó Correndo pela dignidade Aquela negócio aqui do pessoal dos bombeiros É uma cadeira de rodas O pessoal vai começar a conversar mesmo a maravilha O pessoal cheio de fláter Olha só de onde tem gente Mauá em São Paulo Tem de sei lá Capilândia Perquilha, a maioria do pessoal de São Paulo Descalvado Pessoal, estou na telinha da Globo Vamos lá Ih, rapaz Tem gente aberta de cerquilho aqui Tá bombando E ali o Tandy apresentando Todo mundo dando tchau pro Tandy Todo mundo dando tchau lá pro Tandy Será que o Tandy vai aproveitar essas pias ali pra mim? O professor Andal também aqui conferindo A meia maratona internacional do Rio de Janeiro Diante de todos os cantos do planeta aqui No Rio de Janeiro Uma das mais tradicionais corridas de rua É isso aí Olha o nosso bicho da natureza Olha o do beat soccer Olha lá Olha lá Já largando a elite feminina hein A elite feminina já foi Largou a elite feminina Agora Já estão rumando o seu caminho Até o aterro Até o aterro Pessoal, acho que eu escolhi um lugar meio perigoso Pra ficar aqui Olha quem tá aqui do meu lado Mas tudo bem, espero que tudo fique certinho aqui hein E foi dada a largada da meia maratona internacional do Rio de Janeiro Aí vem a elite masculina Brasil contra quênia Olha aí, tem quênianos ali no meio Tem brasileiro Ali, cadê o Frank? Ali o Frank Caldeiro, ó Passou ali ó Duzentos e dois Todos passando aí E aí E aí já vem chegando O pessoal Olha aí Olha aí, o pessoal passando Aí vai começando a chegar o povão Vai começar a chegar os cartazes Aqui na tem gente da elite Pessoal que tá com a plaquinha laranja Agora vinte e um quilômetros Até o aterro do Flamengo Onde a gente vai tentar chegar antes da elite masculina hein Acho que a elite de ônibus Chega depois dos caras correndo Olha aí, agora sim o pessoal vem chegando Olha aí, todo mundo junto Pisando aqui nas poças Chuvendo aqui ó Porto seguro chegando aqui Aí o pessoal chegando Na hora que agora com a chuva começa a dar uma apertada Aí o pessoal passando O pessoal aqui parece Parece a força Essa é a queda com obstáculo de atletismo Olha aí, lá vem o Vanderlei De Teresópolis De Terê A careca do Escobar Descalvado Cafelândia Todo mundo passando aqui Já dois minutos De corrida E o pessoal largando Mais de dezesseis mil pessoas Todo mundo dando tchauzinho Olha aí, olha Pernambuco A gente tá indo lá pra fazer festa né Paga a inscrição Só pra fazer festa É isso aí Aí o pessoal correndo Aí o Palocci Passando O cara igualzinho ao Palocci Vamos lá, o pessoal vem passando Vamos lá, o pessoal vem passando Rio das Ostras Chegando aí, região E aí o senhorzinho Torcedor do Botafogo Alô Vila Velha Alô Vila Velha Alô Vila Velha O nosso Viva Natureza Passou ai o nosso Viva Natureza Nosso amigo lá do Vitsoccer Só que é o irmão do Tirica levando bananas deve ter lá no posto de hidratação no final A gente lembra que o trajeto da meia maratona é Niemeyer, começa aqui em Sanca, vai pra Niemeyer, Leblon, Ipa, Copa, Princesa Isabel, Botafogo e Aterro Aí dá uma voltinha lá no Aterro até a altura do Man e volta ali pra... pra ali pro meio do... E é isso aí, vamos pra chegada, vamos ver o que a gente encontra na chegada, vamos ver esse povo todo chegando Gostaria de mostrar esse empanema, Leblon, mas não dá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue ver pelo menos eles do Busão Vamo lá, vamo pra... vamo lá pro Aterro, partiu o Aterro O pitinho aí, ó, meu Deus Agora sim, vamo pro Aterro うp campanar O que é pro Aterro Acho que não mais difícil entre o94 ajudi ... principalmente quando o tempo que a menina chama... Aí ó, um posto de hidratação. É isso aí. Agora, você vai ver que estão menos. Os corredores aqui, quer dizer, já são os que nos melhorem, né? E aí a gente sai daqui quando a gente não, né? Gente, conseguimos. Percorremos os 21km de ônibus mais rápidos que os corredores. Pensei que isso é uma vergonha. Também o nosso motorista não colaborou muito, mas conseguimos. Vamos conseguir mostrar a largada dos líderes e a chegada dos líderes. Lembrando, Fran Caldeira, número 202. Aí a chegada, gente. Eu, queriano. Aí o segundo. Todos te abraçam. Um paciote. Uma chegada sensacional. Uma hora, uma hora, um minuto e trinta segundos. Rapaz, que tá muito chato, que é o mesmo. Pelo menos. Dois, um, não consegui o nome da FEDERA. Chega o Atenas. Dois, um, não consegui o nome da FEDERA. Chega o Atenas. Dois é perfeita aí. E esses foram os cinco primeiros, você viu chegando? Você viu a largada, você viu a chegada aqui em DKV100? Você viu tudo, você viu todo mundo largando. Agora, quero saber, será que o nosso Viva Natureza, nosso camarada, vai conseguir completar a prova? Os nossos cadeirantes, que a gente viu lá na largada, a gente vê também aqui na chegada eles. Lembra que estavam lá parados, em frente? O índio, gente, lembra do índio na largada? Ele tá aqui também. Aí, eu vi alguém que eu vi na largada, eu vi na chegada. Lembrando que ainda tem que dar a volta lá no mar e voltar a chegar lá atrás. Mais uns cinco quilômetros de corrida aqui. Isso, dá tchauzinho pra DKV100 que você tá em DKV100. Bora! Tô chegando! Aí, tão juntos! Tão juntos! Tão juntos! Brasil! 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 Ale! Fala pra festa! É isso aí, pessoal chegando aqui. Estou na área onde ficam os estandes das equipes, enfim, do pessoal aqui. Onde os corredores que pertencem a essa equipe podem depois se reidratar Podem fazer uma massagem assim, podem relaxar Enfim, aí tá aqui ó, esse local Aqui ó, cama de massagem Pessoal aqui Isso aí Aqui o pessoal já completando a corrida Tá na hora agora da premiação Damião Anselmo Paulo Alberto Marco, José Pro Pátio que é lugar de campeão Se marcou Quinto colocado Salva de palmas galera Do marketing do Café Três Corações Eu convido o Sr. Blauber Para entregar a premiação ao quarto colocado Ao brasileiro que corre pelo Cruzeiro Esporte Clube Paulo Roberto Almeida Paulo Nosso Paulo Almeida Quarto colocado Pessoal da elite masculina Para entregar a premiação ao brasileiro melhor colocado na 15ª Maratona Internacional do Rio Quem acha que merece Em parte de palmas galera Damião Anselmo de Souza Mentira Esse é o melhor brasileiro colocado Esse sim o melhor brasileiro Eu convido o senhor Que era a dobradinha Foi Keniana Ao vice-campeão da 15ª Maratona Internacional do Rio No pódio James Kipsang James Kipsang James Kipsang Esse aí é o nome mundialmente conhecido quando se fala em corrida de rua E aí parabéns Marcinho e Marconi Pelo pódio E agora vem o lugar mais alto do pódio Do Quênia Eu convido Cláudio Souza Herói Atletismo Caixa E Poltergar Penta campeão da São Silvestre Para juntos Entregar Troféu Cheque Ao grande campeão da 15ª Maratona Internacional do Rio Quem acha que merece bate palma Marque Cori Marque Cori Levanta o troféu campeões Eita O troféu caiu ali Você tem direito a tudo meu querido Levanta Vai Salva de palmas Aqui o pessoal da Rádio Globo Aqui no estande O Tônio O Tônio Acho que é ele Com certeza Você está ouvindo aí O Valtir O craque do Vasco Aí o Valdir Apareceu ele o Zeca Camargo Tem o Zeca Camargo Me chama de Zeca Camargo Eu acho que eu sou Mas um pouquinho lá atrás Um pouquinho mais cabelo branco Eu vou chegar lá Tomara, Tomara Zeca, você participou Da meia Maratona? Não, você sabe que desde que a gente começou o projeto de medida certa Lá atrás, assim Em março A gente falou Será que a gente consegue Já sabia que a maratonia tinha insistido Será que a gente consegue Fazer um outro treino totalmente diferente Não era a dia que a gente fez Então a decisão foi de concentrar Naquilo que a gente queria Fazer as coisas diretas Na medida certa Ficou pra fazer uma maratona Uma meia Maratona Que sim Te vi de 2012 Mas esse é nosso O resultado desse pedido Você emagreceu O mesmo dela Olha, impressionante A gente foi caminhar O carro parou aqui pertinho Pra a gente chegar aqui Desse antes da rádio De lá pra cá Deu cinco minutos de caminhada Todo mundo lá Você emagreceu Meu Deus Eu sou uma pena Eu sou E muitas pessoas Estão muito ligadas Muito conectadas A essa coisa da saúde E elas são todo mundo aqui Bom, eles estão aqui Claro, no prazer Pra ficar numa maratona Ganhar alguma coisa Não sei o que e tal Mas tem um lance De consciência bacana Então assim Bom, eu tenho que fazer Alguma coisa Com meu corpo Ele existe Eu tô aqui Eu posso só maltratar ele E isso que era a mensagem Eu brinco com todo mundo Claro Eu, Renato Cinebelli Ficou bacana Mais sarado Mais bacana Eu perdi 12 quilos Ela perdeu quase 10 Mas você não faz isso Com os apresentadores Do programa Não cai mais legais A gente faz isso Pra ser doce Entusiasmada E falar Acho que eu vou fazer também E isso que a gente conseguiu Deu Pra gente fazer peso E deu pra todo mundo O senhor Eu queria perder peso O meu suzeca Tá mais de magre Cê é o galera Tá mais magro? Vai, que suzeco Aí, opa Vamos aqui tirar foto também Falei que eu não sei Tirar foto Se falasse que eu tava mais magro Fez uma chantagem Vem aqui Do ilho Uma grande gol Ganhamos muitos dítulos Pelo suminente 3, 2, 4, 8, 5 Aqui eu comprei um brasileiro Esse gato tava até na maratona internacional E agora tá aqui na meia também E lá atrás O pessoal continua chegando Olha, todo treinador Gostaria de ter essa dúvida Dois grandes jogadores O Abel é excelente treinador Pegou o barco andando Agora tem que consertar o barco aos pouquinhos Mas tá indo no rumo certo Acho que o Abel Vai conseguir fazer um grande trabalho E a equipe que ele colocar hoje Acho que vai dar boa conta de si E espero que seja um grande jogo Tá certo Esse do ilho Defendeu muito tempo A camisa que ele rolou Defendeu muito tempo O... O... Diga Só que conseguir pronunciar o nome dessa praça É ganhar um brinde, hein Último Imperador Asteca Último Não faz dito Último Último Três horas e um minuto de prova Faz duas horas que os primeiros colocados chegaram Os últimos colocados já vão chegando aí Rony O Amaral tá te aguardando Próxima chegada Próxima chegada não Vamos combinar ali na rua Em frente ao estande da caixa Tem que não pode entrar na pista Rony O Amaral Você tá com os documentos do Amaral O Amaral tá te aguardando ali Na rua Em frente ao estande da caixa São os últimos colocados Chegando Três horas e dois minutos de prova Meu Deus Isso aí provavelmente fazendo tempo de maratona É isso aí, guerreiros Conseguiram nem passar da Niemeyer Muito bem Eu agradeço a sua audiência aqui Dekavide 100 A 15ª meia maratona internacional do Rio de Janeiro Que você curtiu aqui A gente acompanhou a largada em São Conrado A gente acompanhou a chegada aqui no Aterro Valeu pessoal Até a próxima Dekavide 100 Esportes . . . . . . . O que é isso?